Fala galera, novamente aqui no canal fazer outro react, mas deixa eu começar o primeiro link na inscrição É meu canal de rap, se eu mesmo tem um canal de rap de música de anime, lancei lá, rap recentemente Vai lá, dá uma conferida e se gostar do som, se inscreve lá pra gente bater a meta de 2k A gente tem uma meta de 2k, então ajuda a nós se inscrevendo lá, fio Ei, primeira inscrição, ajuda a nós a bater a meta de 2k, tá bom Vamos aqui para o canal do Electric Voices de novo, né Reagimos ao Homem-Aranha versus se fosse no Brasil, se eu não me engano Se eu não me engano, esse foi o que eu reagi Agora não me vem na cabeça, deixa eu ver, eu vou entrar aqui no canal pra eles verem É, não, isso, é Se o Aranha Verso fosse no Brasil, eu reagi Agora vamos ver, eu gostei muito da dublagem Os caras mandam muito bem, agora vamos ver aqui E se Villan Saga fosse no Nordeste? Eu sou do Nordeste, né Então vamos ver aqui O que o Electric Voices vai falar Eu nunca assisti o anime do Villan Saga Mas vamos ver aqui, né Sem mais longas, já Nas Terras Geladas do Nordeste, mais especificamente Garanhões, Pernambuco Viveu Torfeu Félix e Araújo Conceição de Gonzaga de Carvalho de Rá 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 Gomes Mais conhecido como Torfei Desculpa, não conseguimos abracelhar o nome dele Certa vez, os manos de pai de Torfeu foram chamar para as vaquejadas Que acontece religiosamente no interior da Paraíba Mas o pai de Torfeu não faz mais parte das vaquejadas Há mais de 15 anos Mas então foi contratado um idiota sequelado psicopata pra matá-los Sem spoilers O novo episódio de Electra Voices já vai começar O pai de Torfeu morre Não tô meu pai, agora eu quero me vingar do sequelado Que acha que é Lampião, mas não é não Pego minha peixeira, tramontina, hoje vai cantar Faço de tudo pra esse bucho, um dia a furar Sequelado Mata Tão longe dessa porra, cheguei no Belém Que tá nervoando no Norteste, o sentido não vem Só quero me vingar Pra irmos, a hora a chegar Ô, senhora faz fã Será? Para de drogar, vida da pula É o dúvida que você vai levar pra sua vida É emboscada Copo do vídeo Tá, mas você sabe o que é a parte mais doida de um vegetal? Sei não, mas É a cadeira de rap Parou, hein? Vai desmonetizar o vídeo, filha da puta Eu te proponho um duelo Fala, filho, coisa pior Banalha depressão? Só quando eu cozinhar galinha Mas eu me considero Um rapaz muito misericordioso Mas gostei do jogo de Botafogo Eu não quero perder tempo aqui Então vamos te matar Pra trama do anime poder seguir naturalmente Bando de filha da puta Mataram meu pai Tu tá reclamando de quê? Se tu vai receber herança, bobão Meu pai, na tua mão Bem, menininho Já que o teu pai Não pode passar a guijada Eu deixo de te levar Brinca com os rato da embarcação Eu quero ver o meu pai Oxe, adentro o chapéu de mampião Esqueci em casa Essas matas fechadas do Pará É mais quente que o sovaco de gorda com fé Tá querendo receber pica E não tá sabendo pedir, né, rapaz? Cabra, tu não testes minha paciência Que eu tô bem bonzinho Por que a gente tá no Pará Se era pra ir pra Paraíba? Verdade Confundi Vasco! Vem cá, jubileu Para de gritar nome de time, meu Vasco Caralho, que porra é aquela? Eu acho que são os chapéus de palha É uma velha iguais tu achar Essa paz é a juarga Não resta dúvida Mas chegamos na Paraíba, hein? Meu santo Calma, ela é a cabeça de rola Seguilante chegou na Paraíba Ou tem que chamar ele Ai, meu Deus, todo poderoso Como sou bonito Como sou forte Sim, mais do que qualquer outra coisa na Terra Eu não precisamos de tu, pai Para de ficar apertando tartarugo aí, filho Beleza muito de tu pra nos liderar, cara É modo de ataque Tu sabia que o pau em modo de ataque Deixou o cunho em modo de defesa? Para que essa merda, filho Você não tá sério, poxa Meu pau na tua boca Poxa, do nada Ai, que saudade do meu pai Meu torfeu, há quanto tempo? Chegue mais perto, que eu não enxergo direito Eu tô com ele no viado Aquela calça lá que tu me deu de presente Tá furada, logo no bolso Então eu vou te dar uma furada da bunda Te manco, otário Mas rapaz, calma que amanhã sou tão ligeiro, hein? Eita lasqueira, eu amo essa paisagem seca, me lembra Londres Pô, homem, não começa não, hein Me diga qual foi a última coisa que passou na cabeça da princesa madrana, sabe? De novo não! A piada do rádio vai desmoretizar o vídeo, porra! Eita miséria, que o doidinho doidou de vez Qual foi, mano, que foi a merdade que ficou passando aqui? Aqui estamos, um dia Sob o olhar sanguinário de vizia Nossa, sequelade! Tem gente querendo falar com tu Ó, fiquei sabendo, se você quer saber das laquejadas Então eu vim aqui pra fazer páginas Meu nobre senhor, cabeça de glândula e nós só estamos procurando um lugar pra se divertir e desestrejar, sabe? Ô, meu filho, então tá bom Meu sobrinho canudo conhece um cabaré muito bom pra vocês se repousarem Como é que é o nome dele? Vixe, esse capaceta fantasia adulta Cabelo sedoso Escuta aqui, ô cara de maracujá de gaveta Tem um cabaré ali pertinho de casa Que eu vou te mostrar chegando lá, tá bom? É isso aí, nada pro cabaré! Caralho, que povo escandaloso da porra Me digam Que você tá olhando tanto pra mim? Por acaso você perdeu o cu na minha cara? Valene, nossa senhora, que povo fente Eita, porra, boy! Tá cheio de rapariga aqui, ai! A música Mas a gestão do cabaré do Zé Porque tá porcaria, viu? Ei, bichinho Bonitinho Hoje é macanão de ficar matando tartaruga Eu fiquei sabendo, viu? Que teu nome é canudo Ele tá literalmente apoialando a criança Tu vai morrer, filha da puta Para de pedir pra doar comigo, caramba Vai matar, ó Tadinho do bichinho Vai tomar uma peixeirada Rapaz, ele tá sem exato Canudo, por que tu estás a trazer esses cangueceiros? Hora de gostar das minhas raparigas Cabelo de Golden Shower Eita, mas tu dá do respeito, viu? Caraca, Maria Caraca, Maria Caraca, Maria Seria tudo melhor ficar em casa ver no canalzinho do Expoi Do Expoi Do Expoi Agora vocês vão poder contemplar Caou Os erros de gravação Do nosso amiguinho Gabriel Tyler Beija só Oxi, no céu não tem pão? Tem pão, né? Oxi, cadê teu chapéu de lampião? A gente tirou até a música do final do vídeo Oxi, quem te soltou ah esse peidão, hein? Eu que não fui Oxi, vai tomar no cu, cuzão porra, dicção do caralho, se inscreve, e muito obrigado pelos seis mil inscritos, agora a meta é oitenta milhões. Caraca, o cara tá com oito, né, oito mil, não é um milhão, mas é oito caras, né, pô, né, já é um avanço, já é um avanço, muito bom, cara, muito bom, então, os caras são muito bons, o Electric Voice aqui, né, cara, tomara que tenha mais, hein, tomara que tenha mais aí, se fosse no Nordeste, se fosse no... se fosse gaúcho, se fosse mineiro, se fosse carioca, alguma coisa assim, muito massa, muito massa, apesar de eu não conhecer o anime do Vilanto Saga, mas, muito boa a dublagem aí, todos estão de parabéns, quem fez o roteiro, quem participou também do vídeo, estão todos parabéns, ó, dublagem massa demais e bem divertida, bem dinâmica, viu, e não esquece, primeiro link, inscreve-se no meu canal de rap, só vai, confere, e ajuda a nós a bater a meta de 2K, tá bom, valeu, e até o próximo react.